Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega com mais informações pra gente do setor policial. Olá, bom dia, Ana, novamente a todos. Isso mesmo, Ana, o fato teria ocorrido do dia 24 para o dia 25, aonde essas adolescentes, uma de 15 e outra de 14 anos, teriam participado de um evento aonde elas teriam bebido e ingerido entorpecentes após serem convencidas por um homem de 40 anos e outro de 23 anos. Depois de serem dopadas, as meninas teriam sido abusadas sexualmente e no outro dia relatado ao pai o que teria ocorrido. O pai teria procurado ontem a DEPAC aonde foi registrado o boletim de ocorrência e o caso segue investigado pela DAN, Delegacia de Atendimento à Mulher. O caso já está sendo investigado e a polícia procura os dois homens que já foram identificados para prestar depoimento e tentar esclarecer o que de fato aconteceu, se é verdade essa denúncia do pai das meninas e como que foi que ocorreu essa situação. Os dois homens já seguem investigados por beber, engordescer ou passar bebidas alcoólicas para menores de idade e por estupro de vulnerável. Ana? Isso é, Alfredo Neto, mas a gente fala agora de um trabalhador, Alfredo, que foi morto, foi encontrado morto aqui em Três Lagoas. Alfredo, conta essa ocorrência para a gente. Isso mesmo, Ana. Esse trabalhador, ele tinha 30 anos, trabalhava em uma fazenda na área rural de Três Lagoas e veio para a cidade passar aí uns dias na casa da mãe, passar uns dias de folga na casa da mãe. Segundo a mãe dele, que registrou o boletim de ocorrência na delegacia, o mesmo, era dependente químico, fazia uso de entorpecentes e teria passado o dia na rua e voltado para casa bastante exaltado, nervoso durante a noite de domingo para segunda. Durante esse período de nervosismo, o mesmo acabou indo dormir e durante a manhã, a mãe dessa vítima acordou e viu que o filho estava com os olhos abertos, fixos, não tinha reação, os braços estavam esticados, rígidos e havia um sinal cardíaco bastante fraco. O SAMU foi chamado, a vítima foi socorrida com emergência, com urgência para o hospital auxiliadora, aonde, em questão de horas, acabou falecendo. Por volta de 11h15, a mãe da vítima foi informada do falecimento e procurou a delegacia para registrar no boletim de ocorrência, que já abriu um inquérito por parte da Polícia Civil para investigar o caso que está sendo analisado como morte à esclarecerana.